Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E pessoal, realmente a crise foi intensificada no mercado das criptomoedas e a prova disso é a falência dos projetos de vários, pelo menos não de todos, mas de vários projetos NFT. No fim das contas a gente vai ver o que vai sobrar. Mas o que eu queria falar especificamente agora é de ativos atrelados a esporte. Talvez seja a hora de você pular fora, se você está dentro ou se você pensa em entrar e você realmente ficar de fora mesmo. Vamos tentar entender exatamente o que está acontecendo. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo, assim você mostra para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E eu te convido a abrir sua conta na Binance, caso você ainda não tenha, porque usando o meu link para cadastrar-se, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então o primeiro link aí na descrição. Então vamos lá pessoal, a gente viu que o Brasil começou legal aí na Copa do Mundo, o Richardson arrasou, né, virou meme, meme positivo, graças a Deus. Até eu que não gosto de futebol, não dou a mínima para futebol, fui trabalhar, vim trabalhar, né, eu estou aqui tecnicamente no meu trabalho, no meu escritório, ainda assim deixei o jogo do Brasil ali rolando no mudo, eu estou nem aí para futebol. Mas, né, sei lá o que que é, né, eu quero ficar vendo. Daí quando eu vi os fogos, vou lá, tiro do mudo, o jogo, ah tá, legal, rolou gol. E assim, assim é a forma que eu faço. Não ligo nem um pouco para futebol, mas na época da Copa eu só quero ver o que que rolou, né, pelo menos os jogos do Brasil. E daí, havia uma expectativa muito forte para que os tokens atrelados aos times, principalmente aqueles que fossem tendo gradativamente as vitórias, tivessem uma oscilação positiva e, no caso de derrota, uma oscilação negativa. A mãe de todos os tokens, ou o pai de todos os tokens do esporte é a moeda Chiles, né, o CHZ. E a gente esperava que quando chegasse na época da Copa, a gente teria aí uma valorização interessante do CHZ. Nós talvez teríamos, inclusive, uma valorização dos tokens com base, né, nas vitórias ou derrotas aí, uma oscilação de preço com base nisso. Só que acontece que o mercado das criptomoedas caiu com tanta força e a gente descobriu que a galera estava tão alavancada nesse mercado, ou seja, é um mercado de louco, é um monte de gente com sérias deficiências psicológicas, porque o cara, ele pegou o dinheiro dos clientes e começou a investir. A gente viu isso com a FTX, a gente viu isso aí com outras... Oficialmente, outras duas corretoras também fizeram isso, mas não são corretoras conhecidas, tá? E sete corretoras, no contexto geral, acabaram tendo problemas decorrentes da FTX. Então, o mercado todo está nessa crise de confiança. Então, não é só uma crise de preço, é uma crise de confiança que estamos passando. Então, essa crise de confiança, somada à crise do preço do Bitcoin, fez com que as pessoas realmente ignorassem, ignorassem a possibilidade de ganhar dinheiro ou de investir em ativos relacionados ao esporte. Tanto é que o Brasil venceu e foi uma vitória linda no jogo, pelo menos no jogo que rolou na quinta-feira. E o que fizeram? Fizeram aí já o NFT do Richarlison, uma coleção, e vejam. O Richarlison, mesmo tendo brilhado no jogo, ele tinha uma coleção de NFTs com fornecimento de 23.406 unidades e até agora foram vendidas 149 obras diante dos 23.000. A gente achou que a Torá de vender isso aí, pelo menos eu pensei que se tivesse uma coleção NFT, ia arrebentar de vender, principalmente por conta do gol que ele fez, mas aparentemente não fez diferença nenhuma. Ficou no 0x0. Tipo, dane-se, o pessoal não está ligando nem um pouco para isso daí. Os próprios NFTs oficiais da Copa também floparam total. Gente, não é a mesma empresa que fez a coleção do Richarlison, é a empresa diferente da empresa que fez a coleção da Copa. E o que acontece é que a gente esperava que ia ter um boom gigantesco em relação a isso, mas descobriu-se que a empresa que estava fazendo os NFTs e patrocinando a Copa, simplesmente parou de pagar e já fazia alguns meses que eles não estavam realizando e honrando com o seu compromisso de fazer o pagamento com a CBF. Então, assim, o mercado já está em uma crise de confiança e os caras ainda dão calote. Daí você vê uma pessoa que tinha tudo para vender, uma porrada de NFT, não vende nada. Gente, é praticamente nada. O 149 diante de 23 mil. É praticamente nada. Então, gente, o que sobra para esse mercado? Por isso que eu digo para vocês, o negócio é Bitcoin. Eu penso, sinceramente, que se sua carteira de criptomoedas o Bitcoin tiver menos de 50% da composição dela, talvez você esteja cometendo um grande erro. E olha que eu não sou um Bitcoin maximalista, né? O cara que pensa, ah, não, só o Bitcoin presta, só o Bitcoin vai ser descentralizado, é realmente descentralizado, só o Bitcoin tem alguma funcionalidade que realmente interessa. É, o Bitcoin, ele só importa para se distanciar do Estado e tudo mais. Eu não sou, nem sou esse cara. Eu ainda divido minha carteira com apostas bem interessantes aí. E ainda assim, eu digo, se a sua carteira está com menos de 50% dela de composição, o Bitcoin representa menos de 50% dela, talvez você esteja cometendo um erro gravíssimo, um erro gigantesco, porque a gente está nesse momento que é uma prova de fogo e a gente vê simplesmente o mercado das NFTs flopando totalmente. A gente começa a aprender que não é só você chegar lá, vou criar uma coleção NFT aqui, malandro, e já era. Não é assim que funciona. As pessoas não vão comprar a sua ideia. Não é só chegar, não é só chegar... E, inclusive, o apelo da Copa do Mundo é um apelo gigantesco. O apelo de ter um cara que é o que melhor representou no primeiro jogo que a seleção brasileira teve, ele foi responsável pelo... Poxa, o que mais que precisa para fazer vender o NFT? Então, se isso não foi capaz, eu fico até meio encabulado em pensar o que seria capaz. Então, a gente até vê alguns projetos que têm fundamentos interessantes e tudo, de vez em quando eu falo aqui para vocês, eu vejo até algumas possibilidades legais, só que eu vou ser bem sincero, gente. Isso tudo aí só vai ter alguma utilidade... Nem utilidade é a palavra certa, né? Porque quando a gente fala de arte, utilidade da arte é algo muito subjetivo para você dizer. Mas o que eu digo é o seguinte, certas coisas só vão ter valor quando o Bitcoin realmente estiver em alta. Então, vai ser difícil vender enquanto o negócio estiver em baixa. Vai ser difícil esses ativos terem algum valor significativo diante do mercado de baixa. Então, a gente vai continuar seguindo aqui, analisando os projetos, falando a respeito de coisas interessantes e tudo, mas a gente tem que ter em mente isso. O Bitcoin, ele é rei. O Bitcoin é quem manda em tudo. Não adianta a gente querer contrariar o mercado. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.